Poxa, eu não aguento mais o meu cabelo, olha isso, ele tá todo amarelado, ressecado, cheio de ponta dupla, tá parecendo um bagaço, poxa, bem que eu podia ter o cabelo igual o da Janata Farel, é tão lindo. Hum, o que será que ela faz pra deixar o cabelo daquele jeito? Você quer mesmo saber como que eu faço não ter o cabelo desse jeito? Vou tentar que eu vou te dar várias dicas. Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós temos um vídeo muito, muito, muito pedido por vocês que é sobre cabelos, eu quero fazer mais vídeos sobre cabelos aqui no canal, porque vocês têm muitas dúvidas, principalmente depois que eu fiquei loira, né? Então hoje eu vim compartilhar algumas coisas que eu faço no meu cabelo pra manter ele bonito, saudável, porque ser loira dá trabalho. Quem é loira me entende, sabe do que eu tô falando, não é? Cliquei muito, muito, muito no gostei. Se você tá chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal pra sempre acompanhar. Porque aqui tá rolando vídeo todo dia, não estamos parando. E eu quero ter vocês cada vez mais pertinho de mim. E agora sim, vamos pro vídeo. Gente, mulher, é um beijo triste, né? Porque toda hora a gente quer mudar, nunca vim disso, eu acho que já passou pela cabeça de toda mulher ser loira algum dia. Ou fazer alguma coisa diferente no cabelo, né? Porque a gente sempre quer fazer alguma coisa de diferente no cabelo. Eu sempre tive o cabelo natural. No começo do meu canal, o máximo que eu fiz foi californiana, que foi só nas pontas. E eu sempre tive muito medo de pintar desde a raiz. E aí eu passei vários anos, assim, sendo morena, com cabelo natural, né? Porque o meu cabelo natural é castanho claro. Vários vídeos aqui no canal, bem antigos, que você pode conferir como eu era morena. Depois tu me conta, versão Jana Morena ou versão Jana Loira? Mas enfim, muita gente tem muita vontade de mudar, de ser loira. Mas não faz por dois motivos. Um deles é porque tem medo, não sabe se vai se acostumar, se vai ficar legal, se vai combinar com você. Era o que acontecia comigo. E o outro motivo é porque realmente loiro dá muito trabalho. Realmente loiro danifica mais o cabelo, deixa ele mais quebradiço, um pouco mais olfaco, enfim. E é mais difícil de cuidar do loiro. Então tem esses dois motivos aí que muita gente para pra pensar se realmente quer ficar loira. E quem é loira me entende, sabe do que eu tô falando. Eu vim compartilhar alguns probleminhas que a gente passa. Eu sempre tive muita vontade de ser loira. Sempre achei maravilhoso o cabelo loiro. Mas eu tinha muito medo. Eu não tinha coragem de ficar loira. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer aos poucos. Então fui fazendo luzes aos poucos, assim, desde a raiz. E cada vez que eu ia no salão eu pedia pro cabeleireiro fazer mais, pra eu ficar mais loira. Até que um dia eu tomei coragem nessa minha cara. Na real foi o Thiago que me deu coragem mesmo. E aí eu fui no salão e falei, quero ficar platinada, quero ficar loiraça. E aí eu fiquei. E aí foi aí que de embaixo mesmo que eu vi que ele fica mais desidratado. Que eu ia ter que realmente hidratar mais. Prestar mais atenção no meu cabelo, cuidar dele, assim, com mais amor e carinho, né? Porque antes eu não cuidava muito. E aí foi aí que foi surgindo os dilemas de ser loira, né? Então o meu primeiro dilema foi como tirar o amarelado, gente. Como? Porque assim, passava uma semana o cabelo já tava amarelo. Tem muita coisa que deixa o cabelo amarelo, sabe? Só o fato de você usar um shampoo diferente, se ele não for ou neutro, assim, transparente. Ou se ele não for roxo. Só de usar um outro tipo de shampoo, de lavar, o cabelo já vai ficando mais amarelado. Se você passa aqueles olhinhos de alga, que eu amo, também deixa o cabelo um pouco mais amarelado. Principalmente aqueles olhinhos bem amarelos. Passar chapinha, babyliss, isso tudo deixa o cabelo amarelado. Então em questão de uma semana, o cabelo já não tava com a cor que eu queria. Que era assim, bem clarinho, branquinho. Aí eu ficava pensando, gente, o que que eu faço? Eu já testei até usar a violeta ginsiana, que é aquele remedinho que a gente compra em farmácia. Só que aí deixava o meu cabelo muito ressecado, ou manchava, ficava roxo, sabe? Daí até que um dia eu falei no salão que eu usava a violeta ginsiana, eles queriam me matar. E aí toda hora eu tava testando vários produtos. Enfim, já falo sobre isso. E outra coisa, outro dilema, problema que toda loira passa, é que o cabelo ele fica mais seco, assim. Sem brilho, sabe? Fica mais opaco. Então isso também tem que hidratar muito. Tem que investir bastante tempo em hidratação. Se antes você só passava shampoo e condicionador, hoje em dia você já tem que passar uma máscara. Já tem que ficar ali alguns minutinhos agindo no seu cabelo pra ele ficar mais hidratado, mais macio, mais bonito. E eu sempre tô passando esses olhinhos pra deixar ele um pouco mais brilhoso. Então realmente dá mais trabalho. Mas eu acho lindo. Eu sou suspeita em falar porque eu amo o cabelo loiro. Outra coisa que eu notei que começou a ficar mais difícil depois que eu fiquei bem loira, foi manter as pontas bonitas, porque elas vão quebrando ou elas vão ficando com ponta dupla com muita facilidade. Então eu tomo maior cuidado sempre na hora de escovar o cabelo, sempre tô hidratando, como eu falei antes pra vocês. Tô sempre assim, tendo que cuidar muito bem pro cabelo crescer bonito, porque eu cortei um tempo atrás e eu queria muito deixar o meu cabelo crescer. Então eu tô cuidando bastante, ele já cresceu, já tá num tamanho que eu tô adorando. E só que pra isso tem que cuidar, gente, porque ser loira não é fácil. As pontas elas vão ficando mais fininhas, porque elas vão quebrando. Então por isso e por todos esses problemas que eu falei pra vocês, pra ser loira você tem que cuidar com muito carinho e ter bons produtos pra manter o loiro bonito e saudável. E os meus queridinhos do momento são esse kit aqui, ó, da Platinum Forever. Eles estão salvando a minha vida, gente. Tem o shampoo matizador, a máscara matizadora intensa e o balm finalizador, gente. O shampoo e a máscara eu passo no banho. A máscara é como se fosse um condicionador. E os dois ajudam a matizar, que é devolver a cor natural dos fios. Então eles deixam o cabelo bem branquinho, bem bonito. E a máscara é super intensa, ela ajuda muito na hidratação, ajuda muito a combater as pontas duplas que eu falei pra vocês, a devolver o brilho pro cabelo, deixar ele super hidratado. E eu amei porque, assim, não existe o risco de chumbar o cabelo, que era o que eu mais morria de medo. Quando eu fiquei loira, quando eu comecei a usar produtos pra matizar o cabelo, eu ficava morrendo de medo de chumbar o cabelo, de ficar com ele roxo. Já aparecia aqui em alguns vídeos com o cabelo, assim, com algumas mechinhas roxas dentro. Aí é porque eu estava testando produtinhos. Mas com esse kit não acontece isso. Ele matiza o cabelo na medida certa, fica incrível. E fica nessa corzinha que eu amo, que é o mais clarinho possível. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudinho como que eu tô fazendo. Primeiro passo no banho, então, é usar o shampoo matizador. Ele é bem roxo, tem um cheirinho incrível. Então eu passo no meu couro cabeludo e vou massageando e enxago. Daí eu passo pela segunda vez o shampoo, massageio novamente no couro cabeludo e deixo agindo ali de uns 2 a 4 minutinhos, que é o tempo que ele leva, pra fazer esse efeito de matizar. Que eu amo demais, dá uma cor incrível. Depois do shampoo eu gosto de passar a máscara matizadora intensa. Então eu passo por todo o cabelo, eu só não aplico na raiz, mas eu passo em todo o cabelo. E eu gosto de ir passando mechinha por mechinha, fazendo uma leve massagem, pra ao mesmo tempo dar uma intensificada na hidratação. Aí eu deixo agindo de uns 3 a 5 minutinhos. E depois é só enxaguar. Eu evito ao máximo usar água quente, mesmo agora no inverno, porque o cabelo loiro já é mais frágil. Então água quente detona ainda mais o cabelo. Então eu uso no máximo água morna. E aí eu só enxago, já dá pra ver no banho, que a cor do cabelo já tá linda. Já fica assim um cinza, que eu amo. E aí depois do banho, com os cabelos ainda molhados, eu só tiro o excesso da água com uma toalha. E eu passo já o Balmy finalizador. Ele é muito bom, porque ele ajuda na hidratação, a dar mais brilho pro cabelo. Principalmente, ele é um protetor térmico. Então eu sempre seco o cabelo com um secador. E aí é muito importante passar um protetor térmico. E esse especialmente para loiras, cabelos com mechas. Então isso é muito bom, ajuda bastante. Fora que o cheirinho do kit todo é incrível, é muito bom. E aí eu só seco o cabelo com um secador. E aí depois você pode finalizar da forma que você quiser. Só com o secador, ou com chapim, ou com babyliss. Eu evito passar babyliss e chapim assim todo dia, porque danifica muito o cabelo. Principalmente o cabelo loiro, né? Então eu gosto muito só de secar o cabelo com o secador no dia a dia. E tá pronto, gente. O resultado é incrível. E aí agora eu vou deixar o antes e o depois aí na telinha pra vocês compararem. Eu não tava com o cabelo tão amarelado, porque eu tô sempre usando, tô sempre matizando. Mas aí já dá pra ver uma grande diferença na cor, na textura do cabelo. Eu amo demais. E eu vou deixar aqui embaixo no box de informações um link que tem 10% de desconto pra quem quiser comprar. Então é só clicar e acessar o link Platinum Forever. Esse kit é muito bom. Eu tô usando demais, demais. Ele salva a minha vida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais de como que eu tô cuidando do meu cabelo loiro, pra ele continuar bonito, saudável e continuar crescendo, né? Então cliquem muito, muito, muito no gostei se vocês gostaram desse vídeo. E não esqueça que eu tô te esperando amanhã no janto do dia ao meio-dia, tá bom? Um beijão enorme! E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!